Música Mano, isso é ataque sim Sim, é ataque sim Ah, é ataque Sim, você até onde? Aqui central Aqui no mercado Sim Aham Ok, sobe, sobe lá Sobe lá, sobe lá Sobe lá, sobe lá E quanto? Sobe lá, 100 100 Ah, desconte lá Sobe lá, 100 Sobe lá Como estou a sair aqui no clube? O serviço Vamos ir, esperar Está aí Esperar E... Não tem ser Não tem ser Não tem ser Não tem ser E vai me fazer aqui Estourar Estourar, chef Estourar, chef Estourar 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 É nova! É nova! É nova! Isso era o chefe! Ei, mas... Não está a pegar! Chefe, não é o vosso cardáquio! Você não é... Você não é cardáquio! Você não é cardáquio! Eu vou pagar, eu vou pagar! Vai pagar! Vai pagar! Vai pegar isso aqui! Você não é cardáquio! Vai, vai! Vai, vai! Ei, semáforo, papá! Semáforo, papá! Semáforo, papá! Esperar o semáforo! Sim! Esperar o semáforo! E? Mas você, hein? Não! Vamos chegar, papá! Não no mercado central! Vamos chegar o semáforo! Esperando o semáforo! Agora... E? Papá! Mas eu já estou a ficar cansado! Mas... Esse motorizado vai pegar esse! Vamos chegar agora! Sim! Não se preocuparem! Sim! É só o Micho Barço! Só o Micho Barço! Vamos chegar! Eu estou cansado! Vai pegar agora! Vai pegar! Vai pegar a moto agora! Ah... Eu estou cansado! ! Aham! É o que é papá! Você está... Não, não, não... Vamos... A... Aham! A... É o que é papá! É o que é papá! É o que é papá! Ah, você já chegou? Ah, o papai já chegou? Ah, eu já cheguei Ah, ok Papai, você vinha aqui não é? Ah, eu já cheguei Ah, eu já cheguei Ah, é o dinheiro Você está maluco Por que? Você está maluco Você não pediu táxi Você não pediu táxi Você podia me pagar Porque você está acompanhando Quem está acompanhando você? Eu não estou acompanhando Agora você está acompanhando Não, não, não Você está maluco até você que podia me pagar Não, papai Não, papai Nada, papai, ouviu? Você com muita podre Querendo me fazer eu subir Mata podre Mata podre Mata podre Pega Pega E não está acompanhando? Pegou Pegou Você está maluco Anda com uma podre O dono podre Bota que eu poderia pagar você Pega ai eu também Você está maluco Não, papa Nada, papa Não, papa Você está maluco Porque anda com uma podre O dono podre O dono podre Não subiu? Não subiu. Se acompanhei, eu não lhe acompanhei. Ei, senhora, lhe acompanhei. Agora com muita podre, você é eu. Piada. Ei, papai, nada. Mota podre, deixa-me ir. Deixa rir a você. Tira a mão. Tira a mão. Você até pode me pagar a outra pessoa. Não, não, não. Papai. Maritani, você que? É condições normais de temperatura e pressão, você na cabeça não está bem. Filho, eu não estou bem você. Merda, papai. Maritani, você deixa-me ir. Eu não adio medo você. Eu não adio medo você. Então fica, eu vou. Ficaram o quê? Ficaram aonde? Ficaram aonde? Você. Essa moda, eu paro na estrada a fazer tag. Quando faz o tag. Sem pegar. Sem pegar. Você não viu do que velha está, mas, Ricardo. Agora você porque eu não comprou. Agora não está a vervelhecer, Ricardo. Vou comprar velha sem cliente. Deixa a medalha aqui, mim. Vou comprar velha sem cliente. Você é eu. Não estou bem? Não estou bem? Eu vou. Mota podre. Mota podre. Mota podre. Deixa-me galhar. Você. Esse baixinho é muito confuso. Pagaram. 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 Pagaram o quê? Você. Univer. Pagaram e subi. Sem. Subi. Agora você não pode pagar eu que tomei. Mota, não chovou. Agora porque eu estou a chovar também que te pagaram, você está mandando. Deixa-me ir. Papá, papá, vai pagar ou não? Não vou pagar. Não vai pagar. Então se você era você, é boa pessoa, você teria sua vota. Vai lá. Vai embora. Porra. 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 Oh my God. Did you? Haha.